Luciana Gimenez, Juliana Rezende O segundo dia de desfile das escolas de samba do grupo especial foi um fervo só na Marquês de Sapucaí. Na Avenida, São Clemente, Unidos de Vila Isabel, Portela, União da Ilha, Paraíso do Tuiuti, Mangueira e Mucidade Independente de Padre Miguel fizeram a festa. E no Carnival, no Camarote N1, a temperatura também estava altíssima. A turma que circulou por lá se dividia entre as escolas de samba e as atrações oferecidas pelo hotspot, que incluíram shows de sideral e convidados, como Fernanda Abreu e Di Ferreiro, Marcelo D2 e o DJ Dipluk, após sair em trio no Carnaval Bahiano, agitou a pista de dança. Quem passou por lá, de Sabrina Sato a Luciana Gimenez, passando pelos internacionais Remisbol e Cimeralas, só para citar alguns. Confira na nossa galeria.